Ela sempre vem me ver na hora de dormir. Todas as noites, ela está lá fora, me vendo dormir. Às vezes, consigo ouvir ruídos de arranhar, enquanto ela arrasta as unhas para cima e para baixo na janela. Isso me assusta, mas eu sei que é apenas porque ela sente muito a minha falta. De manhã, olho a minha janela e encontro marcas de arranhões e fragmentos de unhas partidos empilhados no parapeito da janela. É tudo um símbolo do seu amor. Eu digo ao meu pai, mas ele fica furioso. Ele não gosta quando eu falo sobre ela. Hoje em dia, ele bebe mais do que eu de costume. Ele tenta esconder, mas eu sinto o seu cheiro no hálito dele quando ele me dá um beijo de boa noite. Eu compreendo. Temos nos mudado muito ultimamente. Eu sei que isso está cobrando preço nele. Mas é apenas porque ele tenta nos manter a salvo dela. Às vezes, fica frio quando ela vem. Não sei se é porque fica frio mesmo, ou se é porque eu estou com calafrios. Eu não consigo explicar isso. Ela me faz sentir segura e insegura ao mesmo tempo. Mas eu ainda a amo. O meu pai diz que não é ela. Mas eu sei que é ela. É a mamãe. A mamãe não pode me fazer mal, não é? Eu não quero acreditar que não é a mamãe. Então, o que seria? Eu não quero saber. Então, por enquanto, é a mamãe. Hoje à noite, vou dormir no banco de trás, enquanto o papai nos conduz a outro lugar. Acordo no meio da noite, e sinto como se eu estivesse sendo observado. Mas o papai não está me observando. Ele está mantendo os olhos na estrada vazia. Olho para fora da janela e vejo a mamãe de pé, debaixo de um poste de luz na rua, alguns metros à frente. Ela está usando o seu vestido de verão, mas está sujo. Ela também é mais alta do que eu me lembro. Ela está curvada, e os seus membros são um pouco compridos demais. Eu tento não olhar, mas não consigo evitá-la. Os nossos olhos se encontram quando o carro passa por ela. Os seus olhos estão nebulosos. Isso me dá um arrepio na espinha, e eu me sinto culpado por ter esta reação. Conduzimos mais um pouco, e de repente ouço o som de pés descalços baterem contra o cimento. Eu me viro assustado, e vejo que ela agora está correndo. O papai parece não notar, mas talvez esteja apenas fingindo. Ele pisa no acelerador, e o carro dispara à frente. Na hora que a mão dela ia tocar o parabrisas traseiro. Não estamos mais dormindo no hotel, como é de costume. Estamos dormindo na casa de um amigo da família na cidade. Um pequeno apartamento no quinto andar. O papai me aconchega, e me cobre na cama depois do jantar. Depois apaga as luzes e me dá um beijo de boa noite. Eu posso dizer que ele está bebendo na cozinha. O som do dilintar das garrafas já me é bem familiar a essa altura. Ele está tentando afogar a sua tristeza, o que vai nos acontecer. Mas não parece que esteja dando bons resultados. Hoje à noite, a mamãe visita novamente. Ela está flutuando no ar, ou subiu até aqui, escalando. Ambas me deixam assustado de imaginar. Consigo imaginar ela acidentalmente. Imagino ela, sem querer, subindo a parede com os dedos pontiagudos e garras afiadas. O papai colocou barricadas nas janelas, antes do sol se pôr. Está tudo escuro, mas consigo ver o branco do olho dela através das fendas. Ela não pisca para mim. Acordo no meio da noite, para ir ao banheiro. A luz ainda está acesa na cozinha quando eu passo. Eu não penso muito nisso, tentando notar os pés do meu pai saindo pela porta. Como se ele tivesse deitado de costas no chão. Acho que ele desmaiou depois de beber demais. Então, de repente, os pés dele são puxados para dentro. E eu solto um cuspiro. Meu coração dispara, mas não sei o que fazer. A porta do apartamento ainda está trancada. Como ela entrou? Quero correr o mais longe e o mais rápido que puder. Mas não posso deixar meu pai para trás. Fico na ponta dos meus pés extremos e espio dentro da cozinha. Então eu congelo. Mamãe está de pé, em cima do papai. Ela ainda está mais alta do que no outro dia. Curvada, as costas dela estão tocando o teto. Ela está fazendo algo com o papai, mas não consigo ver o que é. Como se ficasse embaçado quando tento focar nele. Tento dar mais um passo para dentro, para conseguir ver melhor. Mas acabo derrubando uma das garrafas de cerveja. E a mamãe torce a cabeça dela para mim. Eu corro e me tranco no meu quarto. Me escondo debaixo das cobertas. Eu cubro meus ouvidos e fecho meus olhos para o resto da noite. E tudo isso não está acontecendo. Estou continuo dizendo a mim mesmo. Em algum momento, eu adormeço de exaustão. Quando o sol nasce, eu acordo. A luz entra pelas frestas nas tábuas de madeira. A mamãe provavelmente foi embora. Ela nunca está por perto durante o dia. Eu cuidadosamente destranco a porta e saio do meu quarto. Eu não consigo encontrar o meu pai. E eu ligo para o amigo dele. Aquele que nos deixou passar a noite aqui. E conto tudo enquanto choro. Os próximos dias passaram como um borrão para mim. A polícia se envolveu. Mas não havia sinal de entrada forçada. Não havia muito o que fazer. Agora o papai foi dado como desaparecido. Mas eu sei o que aconteceu de verdade. Agora estou morando com um parente distante. Em uma parte rural do país. Eu gosto daqui. Tem galinhas e vacas. Tem cachorros, tem gatos. E eu gosto de brincar com eles depois da escola. Vou para a cama toda noite às nove. E todas as noites. Tem duas criaturas do lado de fora da minha janela. Boqueando o luar. Mas tudo bem. Contanto que eu me escondo debaixo das cobertas. Ficarei seguro.